44 Cristo Pastor Eu sou o Bom Pastor O Bom Pastor dá a sua veída pelas ovelhas João, 10 de novembro Cristo Pastor oferta segurança às suas ovelhas, como a sua presença estabelece garantia em todo o ambiente de vida. A promessa que fez é um tanto ou quanto extraordinária. Vejamos, eu sou o Bom Pastor O Bom Pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não tem melhor evidência que a palavra do Divino Mestre. Ele guia seu rebanho desde o princípio das coisas na terra e nunca deixou de cumprir as suas promessas. Portanto, cessam as dúvidas referentes ao seu penhor em favor da humanidade. O Cristo nos entende na profundidade das nossas necessidades. Resta-nos entender o seu amor para conosco. Criatura alguma que estagia na terra encarnada ou desencarnada ficará órfã pelo amor que flui de Deus por intermédio de Jesus. E esse amor consolida-se na alma que corresponde aos factos de luz, no seu erguimento da própria vida. Compreender o Senhor é modificar as inclinações mais em actos de bem. É comportar-se de forma rigorosamente certa. Para que o exemplo lembre aos que nos seguem que devem fazer o mesmo. Temos muitas vidas na terra cujos estágios são para nos educar. De uma só vez não daria para adquirirmos o conhecimento das leis espirituais e praticá-las. Para ingressar no corpo de carne, o espírito tem de baixar as vibrações. É, por assim dizer, entrar na prisão e ficar algemado em um pouco de água magnética e em meio a um punhado de elementos. Físicos, entrando no primeiro curso de aprendizado. Depois, vai subindo os degraus da escada que Jacó imaginou da terra ao céu. Não adianta pensarmos em outros processos que não seja esse, por ser a porta estabelecida por Deus a todas as criaturas, em todos os reinos da natureza. A obediência aqui nos vale a facilidade no aprendizado. Zero entendimento fortifica a nossa fé e amplia nossas forças para a grande viagem evolutiva. Nós que escrevemos já passamos por variadas reencarnações e algumas delas foram de duras provas, por serem elas de muita valia no campo de despertamento das qualidades, nos garantindo o equilíbrio e a paz. O sofrimento, em muitos casos, mostra-nos o valor da vida e quanto vale o amor. No estágio evolutivo em que nos encontramos, faz-se necessário a dor como agente divino, na divina engrenagem da alma, para que esta se ilumine. E se queremos sofrer menos, ouçamos a voz do pastor Jesus Cristo, que ameniza, por ensinar os meios mais inteligentes de vencer a nós mesmos e lutar conosco mesmos, no sentido de harmonizar os nossos pensamentos e entrar em completa sintonia com a criação. Cada criatura pode ouvir a voz do seu pastor dentro de si, desde que a sua boa vontade já tenha alcançado o domínio de certas compreendições, de certos problemas. Neste caso, a sua boca perde o poder de ferir, a sua mente, a capacidade de criar ideias inferiores. Essa é a primeira tônica para manifestar a força de todas as forças, que é a do amor. O pastor em nossas vidas deve ficar inconfundível, se não visível em todos os seus aspectos e a sua voz, vibrante em todo o nosso cosmo orgânico, de sorte que as constelações celulares sejam obedientes ao comando central da vida, na sua própria vida. Devemos nos preparar muito, para sermos também, algum dia, um bom pastor. Leamos mais uma vez este tópico, para que possamos sentir a responsabilidade de como a dar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 45. Cristo Medianeiro Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo menos um Timóteo, 2, 5. Cristo Medianeiro é de uma importância singular, desde os anais da vida na Terra. Ele é o mediador entre a luz e nós, entre Deus e os homens, se não todos os espíritos que residem no planeta. Assim como o Sol sustenta a vida física e carece, para tanto, de um sistema de filtragem dos raios, para que eles não cheguem à Terra com o mesmo teor de mediações, o Sol que sustenta a vida espiritual, Deus, tem em Jesus Cristo como que um regulador de forças vivas, na garantia do equilíbrio, no estágio em que se encontra a humanidade. Assim também acontece na nossa engrenagem psíquico-espiritual. Os centros de forças localizados no perispírito, com raízes profundas na alma, realizam a filtragem dos raios cósmicos, ou éter divino, como transformadores e reguladores dos cambintes da vida, mantedores da própria vida humana. Também os trilhões de microchakras, na função de irrigadores celulares, não descuidam nem por fracção de segundos de seus labores qualificados, como altamente responsáveis pela harmonia da vida orgânica. Existe igualmente o trabalho de seleção dos elementos que aparecem como raios e ondas soltas, que partem de todas as direções das estrelas em busca de afinidade no corpo humano, e certamente espiritual, e para que seja feita uma escolha perfeita, nas luzes e cores. Forças e fatos que intercruzam a atmosfera humana é de valor em contexto a pureza dos pensamentos, pois é na usina craniana, na crista da mente, que podemos estabelecer as ordens, para que tudo trabalhe na paz do Senhor. O corpo físico, a que pouca importância muitos dão nas lutas transitórias na Terra, é sobremodo divino na sua feição de roupa da alma, que mesmo com toda a evolução alcançada na ciência da Terra, ainda permanece um mistério. Quase nada se sabe sobre ele. Muito menos ainda sabemos do corpo perispiritual e do espírito. Estamos nas primeiras letras da sabedoria da vida e compete a nós outros avançarmos, tranjeando amigos em todos os mundos e consubstanciando forças de todos os lados, para mantermos em nós uma chama pequenina, quase invisível, que se chama a fé. Cristo medianeiro não pode ser esquecido dentro e fora de nós, por ser ele tudo para todos na sequência sem limites que a existência nos propõe. Se em dados momentos a tua natureza reativa, avançar para o descontrole, usando a energia como meios de violência, lembra-te e apela para o Cristo mediador, regulando teus impulsos e transformando a brutalidade em energia pacífica e benfeitora. Se por um acaso, a tua mente agitar-se com acontecimentos que não te agradam, não permitas a formação de ideias inferiores no campo formado pelo ódio, busque em teu coração o Cristo medianeiro, para que ele acomode as alterações e faça circular a harmonia na tua cabeça, pela luz do entendimento e pela força do amor. Se porventura a dor bater a tua porta, lê a sua mensagem de advertência e não te revoltes com a lição de Deus. Se o teu entendimento for fraco e a compreensão fugir do momento do infortúnio, não desesperes, convoca o mediador divino, que ele te falará as coisas que devem ser ouvidas e te fará compreender o que deve ser compreendido. Por que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem. 46 Cristo orador Responderam os servidores, jamais alguém falou como este homem. João 7, 46 Cristo orador a sublimação da palavra O verbo chegou em Cristo como o sol de primeira grandeza, como a mais alta música que se pode ouvir pela cadência do canto de uma alma pura. Atingimos a evolução da palavra com o perpassar dos tempos. A voz chega a certa altitude de clareza espiritual que começa a criar, a dar vida e eternizar a perfeita harmonia em tudo o que diz. O amor no coração opera maravilhas. Jamais alguém falou como este homem. Foi a reacção que a voz de Jesus, como luz esplendente, causou aqueles homens acostumados a ouvir grandes tribunos, romanos e gregos, e até mesmo famosos profetas, anunciados pelo Velho Testamento, que vieram a plenar os caminhos para o Messias. Cristo era a palavra na sua mais alta dinâmica, envolvida no mais puro magnetismo que os céus poderiam oferecer. Cristo orador é a quem devemos escutar nesta mensagem, transformando as letras em estrelas, que jamais se apagarão em nossos caminhos, pois Ele é o semeador de luzes nos céus das nossas almas. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E Ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sóis quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus, 5 horas e 1 a 12 E prossegue o tribuno incomparável. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bem-dizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os ímpios fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido vos medirão. Finalizando, acrescento o Divino Senhor. Não preocupeis com tantos mandamentos, porque na verdade vos digo que de todos eles, farei apenas dois, onde se encontram toda a lei e os profetas. Eilôs, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a vós mesmos. E todos os que estavam ouvindo disseram de uma só vez. Jamais alguém falou como este homem. 47 Cristo pedra. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. E Coríntios, 10, 4. Cristo pedra. Pedra filosofal, onde guarda todos os segredos da vida, e te alimenta todas as vidas, guardando-as por amor. Ele é o alicerce que sustenta a casa doutrinária do planeta. Todos os que nasceram na Terra, nos seus primeiros vagidos, despertaram em seus braços de luz e aprenderam as primeiras letras do alfabeto cósmico pelo seu empenho de mestre incomparável. É imensa a nossa gratidão a este Espírito generoso e compassivo, que nunca esqueceu-se de nos guiar no turbilhão cinético do mundo. Todos os que nasceram na Terra beberam da mesma fonte espiritual, Jesus Cristo. Ele orienta legiões de anjos com o dever sagrado de nos ensinar, em todas as escalas, nas quais estagiamos por misericórdia divina, e não permite que alguém no mundo espiritual altere as nossas necessidades. O respeito ao grau evolutivo das criaturas é o fundamento do direito de todos. Cada ser recebe o que merece, na altura que pertence. Cada alma é, por assim dizer, uma casa cujo alicerce se assenta nas bases de segurança onde Jesus é o construtor, que nunca erra em seus cálculos. E se assentamos nesta pedra, o nosso dever é corresponder com os benefícios recebidos e dar de mãos ao trabalho, operando em todos os rumos em favor de todas as obras. O código já nos foi entregue, e quanto custou? Todas as leis e os profetas foram sintetizados dentro deste pergaminho divino, como força operosa que acende o amor em todos os espíritos. O evangelho, segredo perdido, que todos os sábios procuravam e todos os iniciados não se esqueciam de pedir a Deus em suas orações. Foi ele, pois, a grande resposta dos céus à terra, por amor aos homens. E é esse livro, por excelência divina em todos os aspectos, que todas as mãos já conhecem, de que todos os corações já tiveram notícias e cuja presença toda a terra já festeja, pelas comunidades que se ergueram no mundo, sob sua santa inspiração, nos convida à vivência de suas páginas de luz, porque, vivendo-as, encontraremos a felicidade. Encontramos Deus dentro de nós, a nos mostrar a pedra filosofal que nunca falha. Jesus, o Cristo, como sendo o caminho, a verdade e a vida. Não deixemos passar toda a nossa existência, mais uma vez, sem pensar no espírito, sem meditar na reencarnação e na vida que continua. Jesus é chama imperecível que norteia todos os campos de aprendizado, de onde devemos tirar o conjunto de saber, na certeza de conquistar a liberdade, apropriar-nos da vida e conquistar o caminho de onde os convites de Deus sempre se fazem. Por onde passarmos, não nos esqueçamos de fazer a nossa parte no roteiro, indispensável para a nossa paz, porque, cumprindo nosso dever diante da lei, os céus não se esquecerão de fazer o resto e com a maior segurança. Comecemos o dia fazendo nossas obrigações com prazer e nunca coloquemos tropeço nos caminhos de quem já anda com dificuldade. Estendamos nossa mão para quem enxerga pouco e não nos esqueçamos de levantar o caído que, às vezes, pode ser um hemiplégico espiritual. Falemos com brandura e com acerto, porque os desorientados são muitos em todas as esquinas. Não deixemos de ajudar com uma parte que nos sobrou, porque a sobra pode salvar uma vida. Abençoemos a todos na hora de dormir e perdoemos a quem nos tem ofendido, que durante o sono acharemos uma pedra onde reclinar a cabeça e ouvir lições imortais da vida, na atmosfera de Jesus. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia e a pedra era Cristo. 48 Cristo Vitória Defrontando Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, 7 Cristo Vitória nos cobre de muita fé quando afirma diante de Paulo, depois do túmulo, que não fossem para Betínia. Esse facto foi o amanhecer de todas as esperanças, provando o Mestre que ninguém morre. Jesus continuava a orientar os seus discípulos em espírito e desta forma ajudava, com mais eficácia, muitos deles em vários lugares. Foi a vitória sobre a matéria. Pensar que nada existe depois da morte do corpo físico é negar a felicidade, é temer o desconhecido, é acovardar-se diante das lutas e, principalmente, da dor, cujas forças nos abrem muitas portas para o mundo invisível. Jesus não é um desconhecido na história da humanidade, pois ele é uma honra para todas as histórias de todos os povos. Negar as qualidades do Cristo é querer fechar os olhos para não ver a luz, nem sentir a verdade. E todos os fenômenos anunciados pelo Evangelho vêm sendo observados com frequência em todas as religiões e campos de estudos psíquicos e sendo também comprovados por homens de alta estirpe espiritual. Por ele, Jesus é a verdade, assim como é o caminho e a vida. A boa nova do Cristo perdeu um pouco de seu brilho natural depois de seus 300 anos de vida pura. Esteve por 1.500 anos ofuscada pela ignorância humana, o que foi permitido pelos céus por não encontrarem ressonância da pureza lirial dos preceitos iluminados de Jesus Cristo nos corações. Mas, como o brilhante não perde a sua luz sob a lama, o Evangelho conservou sua estrutura divina até o dia em que pudesse ser vista em espírito e verdade. E isso aconteceu há mais de um século, quando os Espíritos do Senhor voltaram e sacudiram o pó das consciências, despertaram as almas envolvidas no materialismo e no interesse provisório da carne. E o Evangelho retomou o seu lugar como diretriz única para a humanidade. Voltaram os Espíritos a conversar com os homens, legando a eles o resplendor da filosofia que antes tinha surgido no mundo, com a presença do Messias de Deus. A mediunidade se iluminou por servir de canal para a glória de Deus. O amor tomou novas expressões. A caridade saiu do seio da família para avançar em todos os rumos, como sendo a âncora de salvação em todos os corações. A esperança deixou de ter veida curta e se estende para depois do túmulo. A morte deixou de existir pela vitória da vida. O Evangelho está sendo pregado a todas as criaturas, cumprindo as profecias do preparo espiritual de todos os povos, classificando Jesus como Cristo vitória e os direitos das almas se transfundem em deveres pela força do amor que liberta. O Evangelho saiu das peias que o prendiam, mas não ainda o indispensável. Na verdade, ele está sendo difundido no mundo todo e brilha como um sol para todas as nações, todavia, ainda na chama frágil da teoria. Carece de algo mais divino, na veída de cada um, a prática. Sem a vivência dos preceitos de Jesus, nada se consolida. Esperemos trabalhando para que a grande vitória da vida se concretize. Que todos convidemos a Cristo para participar dos seus pensamentos e das suas palavras, do seu mundo íntimo e da sua vida permanentemente, porque essa é a vitória verdadeira em todo o existir do Espírito. E peçamos a Jesus que não nos permita ir a lugares indevidos. Defrontando Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. 49. Cristo Hospitalidade Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Romanos 12, 13 Cristo Hospitalidade nos convoca para compartilharmos o trabalho dos santos ou homens integrados no serviço da caridade e que não esmorecem com os tropeços, nem se amutinam com os problemas naturais do próprio esquema evolutivo, dando-lhes as mãos fraternais nas suas elevadas aspirações de estabilizar o bem com todos os seus matizes. Esses homens carecem de toda a assistência dos que já despertaram para o serviço de Deus nos corações das criaturas. A eles muito devemos de gratidão, pois somente vivem a cargo da harmonia coletiva, laborando sempre no silêncio, dando constantemente com uma mão, para que a outra não veja e elaborando, na subtileza da mente, pensamentos enriquecidos no amor, sem que a vaidade perceba, constroem uma cordilheira de palavras altamente substanciadas na fraternidade e na esperança, sem se julgarem benfeitores, empenhando todos os dias, minutos e segundos no bem-estar do próximo, sem buscarem por aqueles que reconheçam seus valores. Tudo fazem com amor e por dever de hospitalidade, e já convivem no seu mundo interno, com Cristo. As suas mentes iluminadas se encontram condicionadas com a filosofia da caridade e com a ciência grandiosa do perdão. As suas bocas perderam o entusiasmo de ferir e sentem o maior interesse em ajudar. Cristo empresta seu nome para essa qualidade, para que a fraternidade busque novos horizontes, ampliando modalidades de servir e aumentando a força da amizade. Se desejamos ser discípulos de Jesus, sejamos hospitaleiros para com o próximo, sem que os semelhantes fiquem a nos dever algo. Hospitalidade não é somente dar guarida a quem está ao relento. Ela começa pelos sons das palavras, entra primeiro pelos ouvidos de quem escuta, faz ou cria o bem-estar no coração e depois inicia-se na observação das coisas materiais, analisa as roupas, observa a fome e, enfim, chega ao tecto, que em muitos casos nem é necessário. A alma hospitaleira é aquela que, diante de suas próprias necessidades, não negligência ante as carências dos outros e se sente na obrigação de ajudar sem esperar compensação de parte alguma. Quando colocamos o Cristo indicando um objetivo de vida, eis que o interesse por todas as criaturas cresce em nós pelo facto de que onde Jesus permanece, a luz indica a felicidade e o amor restabelece os desequilíbrios. A presença de Jesus movimenta tudo em sentido altamente espiritual, convocando companheiros e reunindo energias, no afã de que todos cresçam para a fraternidade, neste caso, o tecto que abriga um poderá agasalhar muitos, o alimento que sacia alguns saciará todos. Onde alguém sorrir, a alegria é de conjunto. Há hospitalidade como radiação poderosa, que haverá de cobrir todo o planeta, aquecendo todos os corações, por serem todos filhos de Deus com direitos iguais. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo foi um aviso a toda a humanidade, alertando as nações e avisando ao capitalismo sobre o surgimento de uma sociedade perfeita e humana em breve futuro, queira ou não um pouco de homens em situações privilegiadas, quando se erguerá em toda a Terra uma só bandeira com um dístico resplandecente intransferível. Amor Esse amor não é aquele preso entre quatro paredes, que obedece às leis do ouro, mas um amor livre e universal, que tem como companheiros inseparáveis a justiça e a caridade. É o Cristo hospitalidade regindo todos os interesses humanos, para que esses alcancem os objetivos divinos, conforme está pedindo o céu. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguia a hospitalidade.